Música O tempo de resposta dele é absurdamente rápido Ó, fica só vendo, ó, dá uma liga É instantânea, galera, sério As teclas, ele brilha, mano, tem luz Ó, vou ligar aqui só pra vocês verem, mano Também tem esse meu mouse aqui Tem todo esse design gamer, assim, todo futurístico, ele é muito louco, mano E é claro, eu deixei o melhor pro final Que é o meu CPU O gabinete dele é o gabinete da Epicon Eletrônica Ele tem essa placa aqui de acrílico, super transparente Olhando assim, nem parece que tem nada Olha só aqui, porque... Puto, quebrei o bagulho, mano E aí